Onde dois homens de 18 e 21 anos foram presos, gente, depois de terem roubado um gol. Esse roubo aconteceu no distrito de Correia de Almeida. De acordo com a Polícia Militar, esse assalto aconteceu na terça-feira em um posto de combustíveis. A vítima relatou que ela estava dentro do carro quando os homens anunciaram o roubo com uma arma. Além do veículo, foram levados também R$ 420. Um dos autores fugiu no Gol roubado e o outro em um outro carro de modelo Vectra. Ainda de acordo com os militares, o Gol foi rastreado na beira da MG 448, onde o condutor teria perdido o controle e caído em uma canaleta, estourando o pneu do veículo. Já o outro carro, o Vectra, foi rastreado no bairro Diniz. Os autores foram presos e, além dos carros, foram apreendidas roupas usadas no crime, um de chavador com maconha, além de dois celulares e R$ 139. Eita, nós roubaram o carro, pegaram o outro para poder fugir. Você viu que um carro ali chegou a se acidentar, o pneu do carro estourou em uma rodovia. O outro foi localizado também ali em outro bairro lá de Barbacena, no bairro Diniz. E você viu ali o desfecho dessa história.